Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melô, eu sou o Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, sim rapaz! A Batalha Titã que todos esperavam aí nessa temporada 5, pessoal, já está disponível, Rain pode ser enfrentado aí pra gente poder conseguir toda a paleta de cores do personagem, assim como a Limei, que foi a Titã da temporada 4, eles voltaram com ela, como eles sempre fazem, né, em cada uma das Batalhas Titãs que eles trazem nas temporadas do Invasões, pra que nós possamos pegar todas as skins da personagem também. E no vídeo de hoje, como sempre fazemos aí, vamos enfrentar o nosso querido Rain, eu já venci o personagem aqui, vou trazer algumas dicas pra vocês, mas já digo logo, ele não é tão complicado de se enfrentar não, tá? Mesma coisa que aconteceu, por exemplo, com a Limei da temporada anterior, e aí eu vou só passar algumas dicas bem básicas aqui pra vocês e mostrar como é que a luta de fato contra o personagem. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, se vocês curtem os nossos conteúdos por aqui, deixa aí seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, se vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site camiolo.net, que tá aqui embaixo no comentário fixado, e vejam os nossos últimos vídeos que publicamos aqui no canal relacionados ao Assassin's Creed Shadows, trazendo o react e detalhes do game também, entre outras informações que foram reveladas pela Ubisoft durante o dia de ontem. Contamos com o apoio de vocês, tudo aqui embaixo no comentário fixado, então vamos lá, deixa eu trocar minha tela aqui, pessoal, pra gente poder conferir essa batalha titã contra o nosso querido Rain. Bem, primeiro de tudo, tá? Eu vi algumas pessoas até perguntando nos nossos vídeos aqui, como que você encontra essa batalha titã quando ela aparece? Bom, ela já está disponível, como eu disse, então, se vocês acessarem aqui o menu de mesas do modo invasões, vocês vão ver que, além das mesas tradicionais dessa temporada que a gente joga, temos aqui a pirâmide também disponível no canto inferior esquerdo, com esse contador de 3 dias, ou seja, nós temos apenas 3 dias pra poder derrotar esse titã aqui, conseguir o troféu dele, e resgatar todas as skins disponíveis pro personagem, enfrentando ele várias vezes, e pra poder pegar o último traje dele lá, que é o dourado, ou prateado, acho que é o dourado mesmo, a gente tem que fazer uma mirror match, ou seja, nós temos que enfrentar o Rain, utilizando o personagem Rain pra poder conseguir essa última skin. Então, não percam tempo, já peguem aí o fim de semana, o sabadão, né, pra poder fazer essa batalha titã, porque eu sei que a correria é muito grande aí pra muitas pessoas também, mas tá aqui, ó, acessem invasões, venham aqui na pirâmide, e aí vocês vão ter acesso a esse cenário aqui, onde nós iremos enfrentar o Rain. Agora, falando sobre a batalha contra o personagem que eu já fiz aqui, né, caras, ela não é muito complicada de se fazer, a mesma coisa com a Limei na temporada 4 aqui, o Rain, ele não é muito difícil, eu tô com o meu airmark, que eu joguei com ele durante toda a temporada do invasões, então ele tá bem forte, não tive muitos problemas, no entanto, o Rain, ele tem dois rounds específicos, que é o segundo e o terceiro, onde ele fica grande, então não dá pra gente poder ficar encaixando muitos combos nele e tudo mais, e aí eu fiquei efetuando mais ganchos, poder tirar uma quantidade considerável de vida dele, poder acabar logo com esses rounds, e eu acho que o round mais complicado é o último, onde ele começa realmente a combar, ele fica no tamanho normal de novo, aí ele começa a combar bastante, e umas bolinhas de água que ele vai soltando durante a luta, ele, vez ou outra, faz uma bola de água gigantesca em volta dele, pra poder sugar essas pequenas bolinhas de água e voltar o HP dele pro máximo novamente, então, uma dica que eu já dou é, tentem sempre destruir essas bolinhas de água aí, pra vocês não terem problemas, e um outro ponto, deixem só por precaução, vamos dizer assim, né, um talismã de cura no esquema, esse daqui mesmo, eu já cheguei a mostrar pra vocês em outros vídeos e tal, o dínamo estático que a gente consegue jogando as mesas do invasões ali, né, é um talismã de cura também, e de medidor, né, de aumento de medidor, eu tô utilizando ele aqui, contra o Ren, só por precaução mesmo, mas, durante essa primeira batalha que eu fiz com ele, caras, eu nem precisei utilizar, então, fica aí a dica também, por precaução, deixem um talismã de cura, né, ou então, se vocês tiverem algum outro de ataque muito forte, de repente, até o quebra-vento, que eu tenho que mostrar pra vocês onde vocês conseguem aqui, né, vocês podem utilizar também pra poder agilizar essa batalha contra o personagem, um talismã aí, no caso de ataque, que seja muito forte, né, a gente tem alguns exemplos aqui também, que a gente pode utilizar, né, então, fica aí a dica, pessoal, ele não é muito complicado de se enfrentar, não tem muito segredo, então, vamos lá, bora pra essa batalha aqui, pra vocês conferirem como ela rola, Construto Vamos lá, começando, o primeiro round aqui é mega tranquilo, ó, ele começa com essas paradinhas aqui, eu só fico defendendo mesmo, que não causa muito dano no meu Ermac, Ó Beleza Fico buscando aqui oportunidades de combar Bacana Ó, as bolinhas aqui, ó, de água que eu falei com vocês, ó Olha lá, ó, ele sugou uma bolinha de água, vocês viram que o HP dele voltou um pouquinho? Então, o quanto vocês puderem fazer, poder impedir isso, principalmente no último round, cara, melhor, porque senão o último round se torna mais complicado, que ele fica um pouquinho mais apelão, mas nada tão, assim, complicado também Agora ele fica grande, o segundo e o terceiro round é ele grandão, assim Ó, destruí a bolinha Aqui, eu procuro ficar dando mais gancho, porque, ó lá, ó, ele sugou uma bolinha, maldito Toma gancho Toma gancho Tome gancho Sai, bolinha Você tá grandão, filho, passou direto Às vezes ser grandão não é bom, né Quebrou as bolinhas Ó, meu talismã de cura tá ali, ó, por causa eu precisar Ele tava com uma bolinha ali De água Ó, tá com duas, três, nossa senhora, um monte Beleza, sugou só uma Cara, é chatinho esses dois rounds aqui, tá, com ele grandão desse jeito Ó, mas vocês repararam que tem alguns momentos, se a gente aplicar o golpe no momento certo Em punição, a gente consegue tirar mais dano dele Então, isso também é bom Causar mais dano nele, na verdade Aqui é só defender, vai ficar passando esses objetos ali pra poder acertar a gente Mas de longe não pega Tá de buenas E cara, ele fez de novo O Rain não quer deixar eu chegar a perder, não Que isso Toma, toma, toma Eu tô bem despreocupado com relação ao meu HP, pessoal E tomar porrada Porque o meu Rain, o meu Hermarque tá muito forte Eu upei ele bastante durante a temporada do Invasões Ai Ó, sugou uma bolinha só Beleza Tá acabando esse round chato Ai, as bolinhas Não Olha lá, sugou um pouquinho Sai Sai, moço Não Beleza Agora é o último round contra o personagem que é um pouquinho mais chato Vocês vão ver Ó, primeiro vem essas paradinhas Que aqui eu só fico defendendo mesmo Por isso que é bom a gente ter um talismã de cura ali, por precaução, entendeu? Olha o louco quebrando Ih, lá vem Pô, na primeira vez que eu lutei contra ele ele não usou esse treto não, hein Errei Sai Sai, sai Bolinhas Nossa, toda vez que ele usa esse ataque, cara Ó Ah, e tem um detalhe também, tá Parece que ele Nesse round, quando ele puxa as bolinhas de água dele ali Parece que ele consegue se curar mais Nossa, um monte de bolinha Olha lá A cura do maldito Sai pra lá, irmão Beleza Ah, quase que eu ia meter um Brutalite nele, mas não deu E é isso, meus amigos Essa é a batalha titã contra o nosso querido Rain Acabei conseguindo mais um traje aqui com o personagem Eu já consegui dois depois da primeira vez que eu enfrentei ele aqui Vou até mostrar pra vocês, ó Eu tirei os prints pra poder justamente mostrar pra vocês esse momento Aqui, ó Esse foi um dos trajes que eu consegui quando eu venci ele a primeira vez E nós temos aqui também o primeiro traje que eu consegui quando eu venci ele na primeira luta Então, caras Vocês viram aí que é bem tranquilo de enfrentar o Rain Ele não é um personagem muito complicado Assim como aconteceu com a Alimey na temporada anterior, né Então, é só seguir essas dicas aí que eu passei pra vocês Que são bem básicas Eu tenho certeza que tem maneiras muito mais rápidas de vencer o personagem aqui Então, deixa aqui embaixo nos comentários também Como é que foi aí a batalha de vocês contra o Titã Rain dessa temporada Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal E mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezão Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra não perder a educação dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão pra todos vocês aí Até mais E se fomos, meus amigos E se inscrever no canal E se inscrever no canal